Olha, o fato de ter três saves aqui como um histórico e backups de possíveis softlocks é, tipo, genuinamente genial. Eu nunca reparei. Biton Alcum Atomic Zoha? O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia. Será que é aquele ou sim, pra falar a verdade? Bom, quer saber? Tanto faz, não importa. Enfim, o que fazer aqui? Aqui na direita não tem nada, nem na direita eu coloquei aquilo, mas eu definitivamente posso subir para lá. E, uau, eu tava realmente perto de coletar o mapa ali. E aí, eu meio que me esqueci completamente aqui do que eu tava tentando fazer. Certamente, algo brilhante aqui. Peraí, eu definitivamente tô sem o Screw Attack, porque eu desequipei o Screw Attack, correto? Não. Porque eu simplesmente não tenho o Screw Attack. Por que eu pensei que eu tivesse o Screw Attack aqui? Boa pergunta. Agora o que eu tô pensando. Novamente, eu já esqueci completamente. Ok, agora eu me lembro porque eu não fui naquela direção. Eu acho que isso aqui é realmente algo importante. Ah, ok, agora eu me lembro de tudo. Ah, não sei porque eu voltei ali. Tipo, foi por causa do Spirit Booster ou foi porque eu adquiri Power Bombs que eu retornei pra cá? Não tenho ideia e, pra falar a verdade, não importa. Deixa simplesmente... Oh, não! Quer saber? Ah, aquele Zoop foi um erro. Um erro que, pra falar a verdade, pra acabar com o Mini Crate ali, aquilo não foi um erro tão significativo. Mas... Aí é, tudo bem de uma maneira ou de outra. Vamos simplesmente seguir com calma, subir pelo elevador, atravessar... Oh, pra falar a verdade, espera um instante. Eu preciso confirmar... Ah, uma coisa assim que a gente chegar lá na parte que você tem que fazer o wall jump, etc, etc. Absolutamente tem uma coisa que eu quero confirmar ali que eu não tenho certeza. Ok, a gente segue por aqui. Não sei se... Hum... Quer saber? Aquela sala tem potencial de ser irritante quando eu tiver que terminar o jogo. Yeah, Power Bombs. Acabam com esses Reapers? Sim! Oh, oh! Ó, aqui é algo que é super bom de se lembrar. Se bem que, pra falar a verdade, aquele arranjo de Reapers ali é super amigável pra você se ir pra frente, então tudo bem. E é, eu parei... Oh! Sim! Eu peguei a Spring Ball. Esse foi o segredo. Pera aí. Eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui é... Ah! Isso definitivamente não foi um Mock Ball. Isso foi algo triste se fazer, mas... É, Mock Ball. Acredito que... Pera aí, eu tô utilizando o emulador correto. Ah, pra falar a verdade, eu não me lembro. Oh, não! Não... Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah... Ah, eu não sei. Eu realmente não sei aqui, mas... Tudo bem. Tanto faz. Vamos. Ah... Será que dá pra eu carregar? Hum... E agora eu posso simplesmente utilizar a Spring Ball para passar por aqui? O importante foi ter salvado a Spring Ball. O resto é o resto. Será que dá pra passar por aqui sem Spring Ball? Videogame? O que é isso que você colocou aqui diante de mim? Porque isso tem cara de ser realmente... Não! 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 Sem chance! Legal Eu acho que eu Tenho zero chance De seguir em frente Tipo, eu poderia teoricamente carregar E trazer um Shine Spark pra cá, mas Eu não consigo Fazer nada aqui Eu não consigo Eu literalmente não consigo fazer nada Oh não Oh não Sério? Ué, tem que ter Algo que eu consiga fazer Tipo Se eu utilizar Morph and Morph Tipo Spring Ball Fazer alguma coisa Sério mesmo Sério mesmo O videogame Tipo, yeah, legal Consigo fazer isso aqui Mas Ah Meu, eu não posso nem trazer Os inimigos aqui pra cá O que certamente É algo que Não iria resultar ainda Pois, pera aí O jogo Dá espaço Pra potencialmente Carregar Um Shine Spark Aqui O que É completamente inútil Então Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Eu não Sei mais O que fazer Isto é um problema Sério Aqui Ah Yeah, talvez Se eu ir para a zona Frita É Se fritar um pouquinho Absolutamente Pode Ser algo Bom Talvez Eu não tenho a menor ideia Eu não tenho a menor ideia Eu permaneço sem a menor ideia Ah Hum Talvez Se eu for no site do Randomizer Eu vou Conseguir alguma informação Ali Que vai me ajudar Que tipo O site É feito com isso Sabendo Que eu estou com a Seed Hard Meu Se eu pudesse pelo menos fazer um Alguma coisa Ok Talvez Se eu for rápido Eu acho Que eu consigo Fazer aquela Hellrun Eu acho Que é possível Eu acho Que é possível Fácil Não No entanto Possível Ok Tudo bem Não tenho a menor ideia Do que eu possivelmente Ganharia com isso Mas De boa Ok Eu consigo correr ali Mas tipo Ser Atingido por um desses inimigos aqui Realmente vai ser ruim E ah Isso simplesmente Acaba comigo Completamente ali Ah Ok Meu Se eu puder Shine Spark ali Eu acho Que não Não Shine Spark ali Realmente Só vai fazer Eu perder Vida mais rápido Ainda Tipo Isso seria Válido Se eu tivesse Deliberadamente E Deliberadamente Desligado A quantidade Vida Que você perde Ali Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Começamos Começamos Só fazer Um all jump aqui Ok Por que Por que Por que Eu tô Com tanta Dificuldade Aqui Tipo Isso aqui Não é nem Difícil Olha só Não é nem Difícil Tão Não é Difícil Que eu Bati no Teto Ali Super Moleza Super Tranquilo Super Na paz Meu Deixar Um all jump Pra chegar Pra aqui Certamente É algo Que eu Conseguiria Fazer Com Consistência Dependendo Da situação E é Power bombs Meu Aquilo Hum Ah Eu acho Que não tem Item nenhum Ali Tipo O jogo Teria revelado Se tivesse Um item Ali Na verdade O que Significa Que esse lugar Aqui é Completamente Imprestável Pra mim Hum Ok Eu tinha Uma suspeita E quer saber Minha suspeita Foi confirmada Definitivamente Isso aqui é um Truque Mais simples Do que Parecia A princípio Eu só tenho Que tipo Me esforçar Que é você O que eu Pensei aqui Power bombs Hum Isso aqui Vai exigir Um short Charge Danado Na verdade Meu Como eu consigo Fazer um Isso vai exigir Uma quantidade De tempo Pra eu fazer Porque isso Não é algo Simples Tipo Você Não consegue Carregar Um speedbull Simplesmente Debaixo D'água Assim E isso É algo Complicado Hum Yeah Básica Peraí Será que vocês Conseguem Destruir Os blocos Ali Se vocês conseguirem Eu vou ficar Super gato É Acho que não Provavelmente Yeah Eu acredito Que aqueles blocos São blocos De speedbooster Mas como Vocês puderam Perceber Não é exatamente Algo possível Hum Talvez Eu consiga Sei lá De alguma maneira Manter a minha velocidade No chão Aqui Não Absolutamente Não Eu tenho Que Conseguir Fazer Short Charge Aqui Nesse Espacinho Pequeno Ok Talvez Isso não seja Exatamente Algo Possível Aqui Hum Yeah Conseguir Manter Uma carga Até ali Cima Também parece Realmente Possível Yeah Especialmente Considerando Que o jogo Não Dá espaço Ali Hum Não sei Se eu consigo Fazer Short Charge Ali Nesse espaço Tão pequeno Ali Eu acho Que aquilo Pode Tecnicamente Ser possível Mas Tecnicamente Não Adianta Muito Nessa Circunstância Já Utilizei Porto Aqui Ok Se eu Pelo Menos Pudesse Tipo Treinar De alguma Maneira Ali Seria Bom Yeah Não Tipo A maioria Das Short Charges Que eu consigo Fazer Exigem Pelo Menos Uma Quantidade De espaço Razoável Que eu Realmente Não tenho Aqui Assim Que eu Chego Na Água Não Adianta Não Adianta Nada Que eu Faça Ali Meu Tipo Aqui Você Começa Na Água Então Não Pera Deixa Eu Tentar Fazer Isso Então É Um Ritmo Realmente Atrapalhado De se Fazer Realmente Não Sei O quão Possível É Você Carregar Aqui Hum Isso Vai Demorar Olha Sinceramente Eu Acredito Que Não É Possível Fazer Um Short Charge Dentro Daquela Circunstâncias Eu Acho Que Tem Que Ser Pelo Menos Tipo Um Pouco Mais Do Que Uma Sala Pra Você Conseguir Carregar Então É Melhor Melhor Abandonar Seed Novamente Gostaria De saber Tipo Quão Possível Isso Potencialmente Seria Enfim Nós Estamos Em Turian Aqui Mas Felizmente Os Piratas Estão Sendo Realmente Tranquilos De se Enfrentar Tipo Eles Não Estão Causando Muito Dano Então De boa Acho Que Isso Aqui Quer Saber Eu Acho Que É Uma Boa Ideia Eu Acabar Com Eles Porque Tipo Eu Vê Alguma Coisa Sei Lá Que É Relevante Importante Sobre Acordar Ou O mapa Está Ali Sobre Acordar O Planeta Ser Algo Importante Etc Etc Então Possivelmente É O Jogo Sério Me Que Simpático De Se Fazer Ah E Eu Poderia Escalar Essa Sala Aqui de Maridia Certamente Isso é algo Que eu Poderia Fazer Teria Consequências E Me Levaria Para Lugares Mas Tipo E Eu Meio Que Prefiro Seguir Por Aqui Neste Exato Momento Isso Seria Realmente Algo Bom Aqui Uau Como É Que Eu Estou Completamente Fracassando Ali Com Wall Jump Simples Eu Não Tenho A Menor Ideia Legal Que Isso Aqui É Um Let's Play Que Com Frequência Olha Olha Para Isso Olha Para Esse Lugar Olha Para Ele Um Let's Play Com Frequência Eu Poderia Ter Com Frequência Nós Acabamos Indo Para Trás Aqui Como Consequência De Tudo Mas É Uau Eu Realmente Consegui Uma Boa Aqui Que Não Dá Item Nenhum Para A Gente Aqui Espera Um Momento Isso Aqui Parece Talvez Possível Seu Isso Aqui Não É Algo Possível Dentro Das Constâncias Atuais Tipo Eu Preciso De Pelo Menos High Jump E O Jogo Não Deu High Jump Para Mim E Nenhum Outro Lugar Me Leva Para Outro Lugar E Definitivamente É O que Eu Tenho A Dizer Sobre Isso Ok Talvez Atiramos As Coisas Ali Porque Tipo Escalar Até Ali Em Cima Acredito Que Não É Possível Dentro Da Situação Atual Aqui Correto Ou Estou Todo Errado Aqui Porque E é Mesmo se você Fizer Uns Wall Jumps Atrasados Não Dá Para Escalar Ali Ou Será Que Dá Pois É Esse Ou Será É O Que Me Incomoda Porque Tipo Quase Mas Num Passa Do Quase Tipo Os Pés Da Samus Não Chegam A Fazer Contato Ali E Isso Realmente Não É Possível Quer Saber O Mapa Também Não Ia Me Ajudar O Mapa Não Iria Me Ajudar E Tipo Tem Algo Aqui Que Eu Posso Atirar E Etc Vai Fazer Alguma Coisa Não Não Posso Nem Clipar E Nada Uau Isso Aqui Foi Um Soft Lock Extraordinariamente Rápido Só Só Sobrou Uma Seed Eu Imaginei Que Eu Não Fosse Ter Tantas Dificuldades Com Isso Mas Eu Sou O O Tento Tentar Tentar Hard E Very Hard Primeiro Tipo Não Pensem Que Isso Não É Culpa Minha Porque Completamente É Tinha um Risco Eu Assumi Esse Risco E Eu Definitivamente Tentei Tipo Sins Com Técnicas Que Eu Não Sou Completamente Capaz De Fazer Mas Novamente A Possibilidade Impossibilidade É Possível Definitivamente Oh Ok Primeira Coisa Que A Gente Consegue É Gravit Sul Aqui Simplesmente De Graça Tudo Bem Muito Obrigado Absolutamente Uma Das Melhores Coisas Que Poderiam Me Acontecer Aqui Porque Agora Eu Não Preciso Mais Me Preocupar Com Salas D'água Eu Posso Simplesmente Me Arremessar Em Alturas Com Facilidade Debaixo D'água Obrigado Obrigado Jogo Por Me Oferecer Algo Assim Será Isso Finalmente Teremos Algum Progresso Ah Isso Aqui Não É Uma Sala Aquecida Eu Tava Meio Que Falando Como Se Estava Prestes A Falar Ah Meu Deus Eu Estou Com As Grafit Suites Portanto Do Fogo Não Me Queima Só Que Tipo Various É O Que Te Protege Sobre Fogo A Grafit Suit É Simplesmente Algo Que Não Te Protege Mas É Por que Eu estou Indo Ali Para Cima Quando Não Tenho Bombas Em Nada Isso É Um Mistério Para Todos E É Eu Não Consigo Fazer Nada Acontece Inimidos Ok Isso Aqui É Sala De Desear Cuidadosamente Inimidos Coisa Que Eu Absolutamente Não Consegui Fazer Ok O Tônel De Marinha Já Está Aqui Uau Isso Leva A Gente Bem Longe Por 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 Aqui Por Que Aqui De Todos Os Lugares Eu Não Tenho Morph Ball Ok Tipo Não Sério Sem Morph Ball Como Exatamente Eu Consigo Passar Por Ali Dessa Maneira Oh Uau Dessa Maneira De Fato Ok Isso Aqui Vai Exigir Umas Tentativas Cada Um Daqueles Inimigos Causa Se Eu Não Me Engano Três Itens De Dano Quando Você Tem A Gravity Suit A Propósito Então Yeah Ok Três Passo Por Aqui Oh Não É tão Simples Ok Mas Tudo Bem Eu Posso Continuar Eu Posso Ser Teimoso E Eu Absolutamente Posso Passar Para Aqui Sem Levar Dano Isso Não Tem Nada A ver Com Nada Mas Tudo Bem Terror Absoluto Isso aqui Eu Te contar Oh Meu Deus Deixa Para Lá Eu Tava Completamente Enganado Damage E E E Chega Aqui Para Recuperar A Vida Legal Que O Jogo Coloca Um Alerta Ali Do Lado Que Não Pensei Um Lugar Normal Um Lugar Normal Cheio De Paz Quer Saber Isso Aqui É A Melhor Sala Que Você Possivelmente Pode Conseguir Nesse Randomizer Eu Acho Porque Vai Estar Cheio De Itens Simplesmente Itens Que Podem Ser Extremamente Bons Ok Para Início De Conversa Deixa Acabar Com Os Side Hoppers Aqui E Agora Com Wall Jump Eu Consigo Mísseis Olha Só Bom Isso Permite Que Eu Derrote Alguns Inimigos Mas Yeah Seria Legal Ter Power Bom Ali Para Acessar Outras Salas Etc Infelizmente Nada Pode Ser Feito Sobre Isso Não Tem Morph Ball Portanto Eu Não Consigo Passar Por Aqui Trágico Mas Eu Tenho Speed Booster Que Me Dá Acesso A Outros Lugares Ok Tá Tudo Dando Uma Melhorada Aqui Eu Tô Gostando Dessa Seguida Eu Tô Gostando Dessa Seed Não Irei Gostar Muito Até Eu Consegui Morph Ball E Bombas Porque São Realmente Vitais Então Pode Ser Que Eu Ainda Entre Num Soft Vlog Claro Mas O Jogo Tá Me Dando Opções Aqui Muitas Opções Então Isso É Bom Ter Opções É Ótimo Inclusive Será Que Isso E Aqui Nós Tem Maridia E Aquilo É Maridia De fato Eu Acho Que A chance Deu Completamente Me Ferrar Que Existe Não Não Existe Eu Tenho A Gravit Suit Paz E Tranquilidade Existindo Na Minha Mente Ei Super Mísseis Isso Permite Que A Gente Tenha Mais Acesso A Outros Lugares Oh Olha Lá Onde O O Map Está Reserve Tank Ótimo 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 Estamos Indo Bem Ok Isso Aqui Leva A Gente Para Onde Para Sala De Spring Ball O Que Será Que A Gente Tem Ali Não Tenho Ideia Mas E Acho Que Não Tem Mais Nenhum Item Importante Por Aqui Então Você Saltar Aqui Pelas Paredes Ótimo Ótimo Mapa Muito Obrigado Por Existir Ok Vejamos Tem Um Item Importante Ali Eu Estou Vendo Muito Poucos Lugares Onde Tem E Ah Não Tenho Que Dar Um Jeito De Sair Desse Lugar Antes De Eu Realmente Ter A Chance De Ir Para Outros Lugares Certamente Não Que me Deixa Muito Feliz Mas Tudo Bem Descer Por Aqui Essas Cheias D'água Etc Eu Preciso De Morph Ball Para Fazer Qualquer Coisa Por Ali Então Isso Não É Legal Ok Se eu Subir Oh Peraí Tem Oh Tem Itens Importantes Por Ali Agora Que eu Tenho Speed Boost Eu Posso Lidar Com Isso Mas Eu Tenho Que Sobreviver A Sala Dos Sair Hopper Gigantes Que Não É Legal Se eu Acho Que Eu Preciso De Power Bom O Que É Preocupante Ok Eu Vou Ficar Aqui Lentamente Recuperando As Coisas Espera Um Instante Tem Uma Sala De Save Não Isso É Legal Se Tivesse Uma Sala De Save Por Proposto Realmente Estou Gostando Aqui Da Interface Dos Reserve Tanks Isso Aqui É Super Legal Sem Dúvida Alguma Ok Reserve Tank Está Preenchido Ok Quero saber Tudo bem Eu Tenho Uma chance De lidar Com aquela Sala Do Side Hopper Gigantes É Isso Que Importa É Isso Que Importa Se Se Eu Vou Conseguir Aí São Outros 500 Mas Eu Posso Tentar Definitivamente Pelo Sala Ali Na Esquerda Ali Embaixo É Realmente Nútil É Olha Onde Eles Colocam Save Aquilo É Um Lugar Realmente Desagradável De se Colocar Um Save Mas Tudo Bem E Acredito Que Eu Não Consigo Fazer Nada Aqui Tipo Eu Posso Eu Poderia Entrar Na Sala Da Direita Ali Tecnicamente Fazendo Truco Só Não Ok Isso É Simplesmente Questão De Oh Peraí Eu Tenho Supers Eu Tenho Supers Será Que Significa Que Eu Consigo Ok Quer Saber Super Sai Da Frente Porque Eu Não Tô Nem Aí E Agora Eu Tenho Mísseis Para Acabar Com Esses Piratas Ok Realmente Bom Meio Insano A quantidade De Dano Que Eles Te Causam Mas Tudo Bem Ok Vamos Cuidadosamente Seguir Por Ali E Opções Irão Se Aver Diante De Mim Consigo Salvar Consigo Chegar Ali Em Cima E Opções Foram Existem Espera O que Uau Isso Foi Um Speed Boost Realmente Fracassado Ali Tipo O que Que Houve Eu Tava Apertando O botão Ali Mas Nada E Peraí Oh Eu não Tava Segurando O botão De Pular Eu Acho Que Isso Foi O Problema Você Tem Que Manter Ok Aquilo Uou Aquilo Foi Um Short Charge Incrível Que Aconteceu Ali Eu acho Que É Menos De Uma Sala Mas Foi Bem Bom Ok Yeah Mini Dragons Certamente São Problema Aqui Conhecemos Ok Eu vou Isso Vai exigir Um Pouquinho De Esforço Mas Tudo Bem Pra Falar Verdade E Aqui Pra Direita Ah Não Nada Eu Tô Simplesmente Pensando Em Coisas Que Eu Não Deveria Ah Minidragons Certamente São Problema Aqui Ok Eu vou Esperar Todo Mundo Baixar Ali Então Vou Simplesmente Seguir E Desde que Eu não Seja Atingido Por Projéteis Horríveis Tudo Vai Estar Ok Peraí Me Dê a Oportunidade De Respirar Aqui Yes 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 Ok Isso É Um Lugar Definitivamente Mas Tudo Bem Ali Embaixo A gente Encontra Um Item Vital Absolutamente Algo Que Eu Gostaria O Problema Que É É Tipo Você Tem Que Sobreviver Espinhos Aqui Bombas Ah Não Morphball Ok Isso É Bom A Quantidade De Dano Que Eu Recebo De Espinhos Aqui No Entanto Não É Mas Dá Para Dar Um Jeito Nisso Um Jeito Nisso Eu Dei Ok Agora Eu Acho Que Eu Preciso Oh Isso É Algo Que Eu Vou Ter Que Fazer As Cegas Que Pulinho Desgramado Ok Tudo Bem Aquele Pode Ser Um Pulinho Desgramado Mas Definitivamente Eu consigo Lidar Com ele Eu Só preciso Tipo Sobreviver A isso Aqui E eu Vou Conseguir Ah Sério Que Momento Ruim Para Perder O meu Reserve Tank Mas Tudo Bem Eu consigo Minhas chances De sucesso Vão Diminuindo A cada Instante Peraí Será que Eu deveria Subir Subir Parece Bom Subir Parece Bom Mas Será Que Eu Deveria Ter Tanta Certeza Sobre Isso Eu Não Sei Qual É Ou Aquilo Não Faz Tanto Dano Pensei Que Aquela Rocha Não Estivesse Ativa E Por Isso Eu Agi Da Maneira Que Eu Agi Mas Tudo Bem Quase Morrendo Novamente Mas Tudo Bem Ok Essa Sala É Uma Sala Com Ácido Mas Quer Saber Aceitável Qual Vai Ser O Tipo De Recompensa Que A Gente Vai Encontrar Aqui Do Outro Lado Disso Frustração Eu Esqueci Completamente É Tudo Bem Tanto Faz Paciência A Gente Pode Ir Por Aqui Isso Vai Levar A Gente Para Uma Sala Aquática E Não Qual É Pelo Menos Você Não Causa Dano Mas Recuperação De Vida Recuperação De Vida É Super Bom E Eu Não Vou Ser Imediatamente Arrastado Ali Para Baixo Isso É Ótimo Isso É Tudo Que Eu Queria E Quer Saber Cair Aqui Não Cair Ali Não É Uma Boa Ideia Isso Vai Só Fazer Eu Perder Recuperação De Vida Para Falar Verdade Acho Que Eu Posso Matar Os Inimigos Ali Só Que Eu Não Vou Porque Isso Vai Gastar Meus Super Missiles Eu Preciso De Pelo Menos Um Para Pegar Morph Ball Isso É Importante Para O Que Eu Preciso Fazer Ou Eu Vou Ter Que Sobreviver A Saída Ali Também O Que Não É Legal Mas Tudo Ok Qual é Rocha Sério Ok Eu Vou Ter Que Fazer Um Pouquinho De Damage Boost Aqui Mas Tá Valendo De Uma Maneira Ou De Outra Ok Consegui Ver Onde Eu Estou É Algo Vital Aqui Para O Meu Sucesso Portanto Ok Eu Consigo Ver O Suficiente Aqui Yeah Yeah Yes Morph Ball Foi Adquirida Isso Permite Que Eu Posso Ir A Tantos Lugares Agora Mas Primeiro Deixa Eu Simplesmente Seguir Por Aqui Super Simpático Deixa Eu Seguir Por Aqui Na Calma De Boa Então Ai Eu Perco Uma Quantidade De Vida Mas O Importante É Chegar Aqui Será Que Mísseis Não Não encoste No ácido Não Encoste No ácido Ser Humano Ok Oh Perfeito Recuperação De Absolutamente Tudo Eu Eu Havia Considerado Que Eu Ia Ter Uma Recuperação De Absolutamente Tudo Mas Estou Feliz Que Sim Posso Recuperar Supermissas Etc Springball Oh Uau Vocês Perceberam Aquele Big It Que Eu Fiz Por Acidente Aquilo Foi Um Tremendo De Um Sucesso Ok E Eu Estou Com Tudo Cheio Nesse Momento Bom E Qual A melhor Maneira De Seguir Ali Pela Esquerda Isso É O Que Me Enche De Dúvidas Aqui Ok Eu Poderia Pegar Um Item Ali Na Esquerda Passando Pela Área De Fogo Etc Aquilo Poderia Ser Uma Por Bom Poderia Ser Até Uma Power Bomb Mas Só Uma Sala Aquecida Ok Eu Não Recebo Muito Dano Aqui Isso É Verdade Mas Eu Não Vou Sobre Me Arriscar Vou Simplesmente Descer Aqui Ok Descer Aqui E Tentar Não Ser Morto Por Mini Dragons Ok Minha Tentativa De Não Ser Morto Por Mini Dragons Está Sendo Um Su Su Sess Salva O Jogo Salva O Jogo Salva O Jogo Isso Aqui É O Momento No Qual Eu Irei Salvar O Jogo Ok O Jogo Está Salvo E A Esperança É Obtida Com Speed Boost Eu Consigo Chegar Naquele Canto A Aquilo É Sala Aquecida Ok Tudo Bem Não Importa Vamos Seguir Por Aqui Ter Morph Ball Me abre Várias avenidas E também torna isso aqui Bem mais fácil de se atravessar Especialmente considerando Tipo, você sabe né O absoluto terror Que nos assombra aqui Peraí, o que? Ok, quer saber Eu não vou questionar O fato daquela coisa Que ter acontecido Quer saber, eu tô preocupado com a quantidade De salas de farm existentes Aqui, eu acho que, sei lá Isso pode acabar diminuindo As minhas possibilidades no futuro Fico um modo preocupante Se eu seguir aqui Por debaixo Eu acho que eu nem consigo, eu preciso de Salas aquecidas Ou eu vou ter que necessariamente Fazer algumas hellruns Com certeza Ok, tudo bem Se eu tenho que fazer hellruns Eu tenho que fazer hellruns Isso faz parte Gostaria de ter mais itens? Ou pra falar a verdade Eu gostaria de ter mais itens? Realmente Algo tremendo De se obter aqui Tão tremendo Inclusive Que é Eu vou simplesmente Tentar coletar alguns desses itens Aqui e ver o resultado Bom, peraí um instante Primeira coisa A se fazer Hum Meu, não me lembro Você precisa de utilizar power bombs Pra ver coisas aqui embaixo? Sim Ou pelo menos bombas Portanto Isso aqui Não vai levar a gente Pra lugar bom nenhum No entanto Oh, qual é? Sério? Aquilo tá Aquilo tá bloqueado por bombas É A decepção É real Portanto Quais lugares nós temos aqui? Não Acho que Eu só tenho aquela hellrun Diante de mim Bom Ótimo Que eu tenho esse reserve tank cheio Para isso Tipo A redução de dano Aqui é realmente grande Eu posso Ir para baixo Ok, quer saber? Para baixo eu irei Isso é arriscado? Isso é muito arriscado? Ok Uau Eu não sei como eu buguei as cores ali Mas Cores foram bugadas Certamente Eu preciso de bombas Que legal Ok Como sobreviver a isso aqui? Boa pergunta Eu acho que eu não irei Ok Isso aqui é uma hellrun super fácil De se executar Então Eu acho que eu consigo lidar com aquilo E dá para eu voltar com facilidade Relativa para onde eu estava ali Ok Tudo ok A gente pode ir para uma outra área inteira ali Se eu quiser Não sei se eu quero, no entanto Ok, beleza Menos dano recebido Fantástico Mas Hum É, ok Tudo bem Vamos que vamos Nesse lugar Realmente não mexe de confiança Quero saber Eu acho que utilizar o bug dos super mísseis Era potencialmente melhor ali Mas Tudo bem Está valendo Eu vou sobreviver Mas por pouquinho Oh Que tipo de lugar é esse? Um lugar com mini dragons É isso? O que esse lugar é? Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Ok Bug do super mísseis É o meu objetivo ali Sem dúvida alguma Aquilo é uma porta melhor Do que passar por ali E etc E é Eu pensei que aquela porta bloqueava Uma direção completa ali Não Não é verdade Eu acho que dá para eu Sai para lá Vocês Sai para lá Meu hilário Que o jogo te indica Ei, olha Tem perigo aqui Sendo que Não há muito que você possa fazer sobre isso Porque a gente é forçado a seguir por ali Mas Tipo Ou aquilo é Sei lá Um alerta Especificamente de dano imediato Não sei Peraí Oh Você precisa utilizar Bombas primeiro Oh Isso aqui é bem mais difícil Do que eu imaginava Como consequência Não, qual é? Não tem Item Em lugar nenhum Que eu consiga coletar Porque Seria Realmente bom Ter um item Em algum lugar Aqui Reserve Tank já se foi Oh não Não seja atingida Samus Bom Aqui estamos nós Na zona Dos horrores E dos Projéteis Preparados Para acabar comigo Ok Dizendo esse projéteo Fantástico Ou Aquilo Foi Extremamente Gamer Pena que não persistiu Ok Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu utilizo Ah Isso não vai causar nada Ok Quer saber Tem Tem a outra Hellrun Que eu possa Fazer ali em cima Estivão Item Que ali Bom Isso já Resolve meus problemas Enfazendo Enfazendo Sério Ok Enfazendo Ser Definitivamente Ok Bora Bora lá O ruim é que Tipo Você já Começa Ok Tipo Para derrotar Calma Deus Oh Oh É bem tranquilo Para falar a verdade Ok Eu acho que Um super missus É capaz de acabar Com cada mini dragon Consequentemente Não é Se for esse o caso Então Ok Um super missus Acaba com ele Eu acho que Todo mundo estava gritando Por que você não simplesmente Mata os mini dragons Porque Sei lá Na minha mente Eu entendia Que eles Eram muito Mais agressivos Ah Tanto faz Tanto faz O importante É sobreviver Eu pensei que eu conseguiria Passar para ele Sem levar dano Mas Tanto faz Tanto faz Deixa eu simplesmente Farmar energia aqui Rápido Não é Eu vou ser Irritado aqui Graças aos inimigos Ali Mas tudo bem O que importa É recuperar toda a minha energia E tudo isso Tipo Eu me lembro muito bem Que aquela Sala Ali é uma sala Ok Razoável De se fazer uma Hellrun Portanto Tudo bem Especialmente Considerando que eu estou Recuperando mísseis E super mísseis Etc Tá tudo ok Tá tudo ok Isso aqui poderia ser Uma sala de farm Um pouquinho melhor Mas tudo ok Eu insisto Em dizer aqui Sabendo Que isso não é exatamente verdade Ok Ok Agora é a hora Certo Pera aí Oh Isso aqui é uma sala Completamente diferente Da sala que eu imaginava E eu nem preciso Senhor Jesus Ok Sim Eu sei Sidehopper gigante Um Dois Dieta Saudável De super mísseis Ok Vai ter um Outro Um Dois Yeah E não tem nenhum terceiro Fantástico Eu não tenho bombas Eu não tenho bombas Tão perto E ainda assim Tão longe Mas Se eu posso A gente Acabar com os Mini Dragons Isso Realmente Deixa Isso aqui Mais tranquilo Ok Tudo bem Eu vou Tem mais Mais uma tentativa Aqui Antes de terminar O episódio Então Bora lá Deixa eu só Recuperar tudo Aqui Sem dúvida Alguma E Ok Normalmente É só Questão De Atacar os Mini Dragons É só isso Que vai Remover Basicamente Todo O risco Ali Ok Não seja Atingido Por um Ou isso Foi Bem ruim Mas Tá valendo Ok Primeiro Você Adeus Ok E agora Pera aí É melhor Provavelmente Seguir por aqui Não Ah Começamos Salto Você Ótimo E Então Adeus Agora Quer saber Eu vou Meio que te ignorar Aqui por enquanto Não Tão Perto Mas Tão Longe Ei Lembra que eu tinha dito Que eu ia Teimar Só mais uma vez Eu vou Tomar mais uma vez Ahn? Eu vou Teimar mais uma vez Além Daquela Para falar a verdade Eu acho que eu poderia Tentar acabar com esses Side Hoppers Mas Tanto faz Tanto faz Tanto faz Porque é tipo E é cheio de super miss Eu realmente poderia tentar aquilo Isso realmente parece uma estratégia Que Vai me forçar a farmar um pouquinho mais Forçado a farmar um pouquinho O que eu estava de qualquer modo Ah, qual é? Utilize Seu cérebro Inteligentemente Ok, começando aqui Certo Isso aqui foi Relativamente rápido Não seja Atingido de bobeira O atraso causado Por aquele World Jump Desnecessário Oh, isso aqui foi bem ruim Mas tudo bem Eu não posso levar Nenhuma pancada aqui Mas eu repito Tudo bem Ah, e se eu utilizar Spring Ball? Oh, quer saber? Spring Ball É bem bom Para essas salas Ok Adeus Ótimo Ok Agora eu tenho uma estratégia Ali para lidar Com os Midragons Quando Eles estão debaixo Pera aí O que? Wow Por que a Samus Estava saltitando Ali daquele jeito Eu não sei Aquilo foi Bem esquisito Mas Tudo bem Ah Ah Qual é? Yes Vamos lá Tchau E agora Sniper Completamente Me pegando Ali de surpresa Quer saber? Eu tenho que parar De saltar Girando tanto Isso É algo Importante Adeus Ok Ótimo Bem que vocês podiam Me dar energia melhor Mas tudo bem Ok Agora E Situação Menos que ideal Mas Pera aí O Dragon Mini Dragon Ainda existe Preparado Ali para Me atingir Feito um Sniper De novo Ok Cadê as bombas? Eu não tenho Bombas Eu não tenho Power Bombs O que eu faço Nessa situação Ah A Para Usar Eu은 Eu Vou Nas